Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Last Day, último dia na Terra Galera, o vídeo de hoje tá espetacular Olha isso aí Vou tá botando pra rodar aí galera Mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês A inscrição, beleza? Aí, vai embaixo aí e dá o like, beleza? Então vamos lá, vamos no vídeo aqui galera Vou botar aqui pra rodar aqui vocês aqui E vocês vão ver que massa é essa parada aqui, tá galera? Olha isso daí, os cachorrinhos aí Aqui o canil Aqui vocês veem que aqui tem a mãe Aqui tem o pai ou vice-versa, tá galera? Mas parece mais que é o pai E aqui tem 3 filhotinhos brincando pra lá e pra cá, tá galera? Esse é um novo evento Na verdade não vai ser, né? Vai ser uma nova área Que nós vamos ter aqui no jogo, tá galera? Que vai ser onde nós vamos poder Alimentar, poder criar Os cachorrinhos que tem aqui, ó galera Repara aqui, ó Vou dar um pause aqui, ó Vamos ver rapidinho Deixa eu, opa Parei na hora certa aqui certinho Ó, repara que aqui tem o pai, a mãe Aqui tem um branquinho aqui, ó Show de bola Tem um pretinho aqui E um marronzinho, tá galera? 3 Então provavelmente a gente vai ter que Alimentar eles, tá galera? Aqui dentro do canil aqui Pra eles poderem crescer e ajudar a gente na caça, tá galera? É muito top Essa sneak peek vazou Entendeu? Tá rolando direto aí no... Na gringa aí, tá galera? O que eu achei estranho aqui, galera É isso aqui, ó Tem zumbi aqui E tem zumbi aqui Isso aqui tá meio estranho Não sei se isso daqui é na nossa base, tá galera? Tem umas marcações no chão aqui Vermelho aqui, ó Tá vendo, ó Vermelho ali, vermelho aqui Show de bola Vamos botar pra rodar aí Pra vocês verem aí, galera Como é massa mesmo Olha esse cachorrinho brincando Pra lá e pra cá, ó Tem... Aqui, ó Tem 3... Paradinha aqui, ó Que deve ser de cada um, né? Aqui tem 3... Cachorrinho Tem aqui Deixa no comentário, cara O que vocês acham aqui Pra quando que vai vir Essa atualização aí Beleza? Deixa eu aumentar aqui a tela de novo aqui Com o jogo... Que o vídeo parou, né? Vamos botar no começo de novo aqui Cara, eu achei impressionante Achei muito top, tá galera? A Kefi tá implementando Já, já Esse jogo vem multiplayer Já, já Geral volta a jogar Então, não pense em parar, galera Olha isso aqui, cara Olha Essa paredinha aqui Essa cercada aqui De madeira, cara Aqui também Aqui deve ser a ração Aqui a paradinha de... De água, né? E aqui tá ele Aqui, ó O pai se movimenta, galera Ó Baixou Agora é a mãe lá Se movimentando É, malandro Os bichinhos Aqui é carne de pescoço, galera Carne de pescoço Mas agora, galera Eu gostaria de ver O comentário de vocês aqui Que vocês acham Se isso daí realmente Vai vir pro jogo Como vai ser Qual a ideia Que vocês têm disso daqui Eu achei muito massa mesmo Muito top, tá? De parabéns A Kefi aí, tá, galera? E agora a gente vai fazer o que, galera? Agora a gente vai partir Pro nosso vídeo aqui Porque eu tenho Que abrir uns caixotes Lá do contrabandista Depois que teve essa atualização aí Vamos ver se a parada Fica carne de pescoço Tá mesmo Ou não, tá, galera? Vamos partir lá Pro nosso vídeo lá Então, galera Chegamos aqui Na nossa base aqui Vamos beber uma água aqui, galera E vamos se alimentar aqui Beleza, show E vamos beber uma água aqui Que a gente tava quase Na merda ali, hein? Tava quase fedendo a peixe, hein, galera? Tava quase fedendo a peixe ali Beleza Vamos jogar pra essa carne aqui Vamos lá Vamos tomar um banho lá, galera Vamos tomar um banho lá Vamos lá, vamos lá Vamos tomar um banho primeiro, né, galera? Eu tô sentindo que a Kefi Tem que dar uma melhorada no jogo aí O jogo tá muito ruim, tá? Tá travando demais E pra mim aqui não travava, tá, galera? Então, deixa aí no comentário Como é que tá o de vocês aí Porque o meu tá zoado, galera O meu tá zoadão aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Aqui ó, bota essa parada aqui Beleza Vamos pegar logo essa R20 aqui, galera E vamos beber logo essa daqui Vamos matar logo essa sede aqui Que a gente tá aqui Vamos jogar pra cá Beleza Show Show de bola Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, beleza Isso aí mesmo, galera Isso aí, ó Vamos lá Vamos começar a nossa abertura Aqui dos caixotes Aqui, tá, galera Vamos começar por esse daqui, né, galera Vamos ver se vem arma de fogo Quero arma de fogo Vem katana, né, galera Vem uma katanazinha Show Vamos abrir esse aqui Vamos ver Depois de mandar farmado, ó Galera Massa de serra Tá maneiro, tá bonito Vamos lá Racha cuca Ó Show Vou levar pra farmar racha cuca E o facão Todo mundo sabe que tubarão adora Uma glockzinha, galera Show de bola E o último caixotinho aqui Beleza Outro facão, tá, galera Então vamos fazer o seguinte aqui Não vi nada de diferente Não mudou nada Tudo a mesma coisa, tá, galera Tudo a mesma coisa Mas nós conseguimos Uma paradinha top aí, galera Olha isso Cinco armas top Pra gente poder invadir aí Entendeu, galera Desse jeito vocês conseguem Ficar sinistrão Boladão, tá, galera Consegue dominar o jogo, galera A verdade é essa Consegue dominar o jogo aqui Vamos ver o rádio aqui Se tem alguma coisa Pra gente aqui, tá, galera Se tem alguma frequência aí De... Não tem não, galera Só tem a senha do bunker aí Vou deixar a senha do bunker aí Pra vocês aí, galera A senha do bunker aí Pra vocês aí pegarem aí Valeu Dá um pausa no vídeo aí E arrebenta, tá, galera Vamos fazer o seguinte agora Vamos pra nossa gameplay aí E vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos Porque... A parada ficou insana No jogo ficou estranho aqui, cara Vou ter que... Tá melhorado aqui no jogo Aqui, cara Porque... Tá travando demais Sapeca ele aí, galera Sapeca ele Arranca o cucurucu dele E vamos lá, galera Vamos lá pegar Nossa motoca aqui Vamos pra floresta Nível 3, tá, galera Quero pegar Uma machadinha de ferro Se der A gente pega Aquelas paradas lá Tá, galera Vamos lá Vamos com tudo É... Vamos ver Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa Boa aqui A gente não... Naquele dia Pá Vamos ver aqui 47 26 de corrida, né Vamos ver aí Eu quero pegar Só aqueles troncos lá, né Pra gente poder fazer Nossas paradinhas lá Cara, a gente tem que vir Com a fortaliza de novo, né E esse que é o grande detalhe Tem que vir com a fortaliza Fazer aquele... Aquela história lá, né Deixa aí, galera No comentário O que vocês acharam Daquele canil Eu achei Ó, topzera Topzera mesmo Achei muito brabo, cara Muito brabo A parada lá do... Do canil, galera Muito brabo demais, tá Vamos pela beiradinha aqui, beleza De boa Aqui Depois eu vou... Eu vou zerar essa... Eu vou zerar essa floresta todinha aqui, galera Vê se daqui é certeza Que eu vou zerar ela todinha aqui, ó Já tá vindo o candango ali, ó Vai cuspir na gente Não vai, não Toma aí, ó Caiu, parceiro Caiu, beleza Pega a cordinha dele, né Pega a cordinha dele que... A gente vai enforcar ele mesmo Vamos lá Vamos lá daquela volta olímpica lá Aquela esqueminha que a gente sempre faz, né, galera Ó Ai, caraca Eu ouvi o olho do... Do lobo, galera Rapaz Que isso, moleque Veio medonho agora o lobo, hein Beleza, show Vamos dar a nossa voltinha olímpica aí Eu não era nem pra ter vindo com esse... Kit médico aqui, tá, galera Não sei por que que eu vim Eu esqueci de tirar, guardar ele Porque eu uso ele... Sempre quando eu tô gravando Eu utilizo ele, tá Mas quando eu estou jogando, não Beleza, show Tapeca aí, ó Dei mole aqui, beleza Não sei se o grupo dele é isso Então sempre quando eu tô jogando Eu gosto de trazer uma gameplay mais top aí, entendeu Às vezes... Aqui, ó Isso aqui eu vou querer, galera Mas já veio aqui, ó Tá tendo um boot aqui, galera Ah, dei mole ali Foi só errado, galera Show Vamos lá Vamos comer essas frutinhas aqui, ó Vamos comer essa... Mais um Show 97 Tá bonito, galera Tá bonito aí, ó Pega aí, ó Os itens desse otário aí, ó Show Uma massa de ferramanheira aí Rapaz Olha o olho do lobo, cara Olha lá, moleque O lobo tá do mal, mano Tá do mal mesmo Beleza, show Come aí Cadê a mochila? Eu não quero não Mochila Essa parada aqui a gente pega, ó Tomara que não venha verdinho, né Vamos pegar isso aqui Eu quero isso aqui, ó Isso aqui eu vou querer, beleza Show de bola Rapaz E aí, moleque O lobo veio bonito, hein Esse lobo veio bonito Boa Mais duas Agora caiu Caiu Vamos lá, galera Vamos lá Nossa roupa já tá indo pro Beleléu Veio um boot aí Boladão, tá, galera Veio um boot boladão aí E vamos que vamos É Ah, sabia que ia tentar Vai cair aí, ó Não vai funcionar Já era Esse facão é louco, mano É louco demais, cara É muito top, cara Muito top mesmo Facão Demos uma volta aqui Olímpica aqui Show de bola Vamos de novo lá Eu quero ver Essas paradinhas aqui, galera Vamos ver É, deu uma melhoradinha aí na Na parada do jogo Aqui pra mim, hein, galera Deu uma melhoradinha aí Beleza? Deu uma melhorada Tá com 31 ali em cima de Eu esqueci o nome que fala Daquela parada ali Da gravação E vamos que vamos, galera Mais uma voltinha olímpica aí E a gente depois zera Que é bonito Essa paradinha aqui, tá? A gente tem que pegar Mais uma historinha ali, né, galera Depois a gente vai invadir Aquela Aquele lado gelado lá, né Nós temos um remoto E não estamos indo muito pra lá Rapaz, eu não estou vindo Com força aqui, cara Tá vendo isso, galera? Que que é aquilo ali? Ah, esse gordão aqui Que sapeca ele aqui, ó Ah Pacão aqui Tritura ele todinho, galera Que era arrancar o cucurucu dele Agora, agora Show Ali, mano Fica a parada ali Do gogó da rema ali dele Eu vou, pega aí Vamos pegar aí Esse pano ali Show de bola Galera Capaz, moleque Atualização trocou É porque ele me bateu, né, galera Trocou Os verdinho pelo lobo, cara Será? Vocês viram aí Quanto lobo tem ali, cara? Pega aí, ó Show Esse pano aqui é top, hein, galera Esse pano aqui é top Vamos lá Vamos até na nossa moto lá Eu queria dar mais uma testada aqui, tá, galera? Não Mochila não dá Não quero mochila Beleza Show de bola Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de Interessante ali Que eu vou dar uma invadida ali Pra meiuca ali, tá, galera? Pô, tá vindo os panos, cara Esse pano aqui é top, tá? Esse pano aqui é top Vamos chegar nos caixotes lá Vamos chegar lá na ponta lá Já vou deixar algumas coisas na minha moto aqui Pra não atrapalhar, né, galera? Pra não atrapalhar Vamos fazer o... Vamos deixar essa parada aqui, ó Ó, vamos deixar essa parada aqui Vamos deixar essa parada aqui Vamos deixar o boné Vamos deixar o casaco, galera Vamos deixar o casaco E vamos que vamos aqui Ver se a gente consegue um baúzinho aqui, né, galera? Vamos ver se a gente consegue um baúzinho aqui Ih, moleque Ali, ó Tem dois baús ali Ó, é verdinho É verdinho Rapaz, olha lá como nós ficamos boladão Vou ficar sem roupa aqui mesmo, galera Vou ficar sem roupa aqui mesmo Boladão mesmo Galera, ficamos topzera, mano Ficamos topzera aqui Vamos abrir esses dois caixotes aqui Eu vou encerrar o vídeo Depois a gente... Depois o tubarão vai farmar tudo Tem direito aqui, tá, galera? Vamos farmar tudo Tem direito aqui Beleza, o cachotinho ali, ó Ó, 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 ó Vem, cara Vem Só na porrada Só na cara Só na cara Só na cara Só na trocação Toma Caiu Caiu com o joelho dobrado, malandro Igual o... Lioto Machilas fez com um rachar evas Quem acompanha valeu tudo Lembra dessa luta, cara Top demais, galera Top demais Vou meter o pé aqui Vou encerrar o vídeo, valeu Eu espero que vocês tenham gostado Aí, tomo junto Abração Fui 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 Fui